Bom dia galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim! Drigo Ramos, criação e manejo artesanal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E no conteúdo de hoje pessoal, venho trazer para vocês esta planta Desconheço o nome Por isso pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui Na expectativa de identificar ela juntamente com vocês Quem souber pessoal, deixa nos comentários Se trata aí pessoal, de uma arvoreta Essa planta aqui pessoal, é uma única planta E ela vai saindo aí as suas ramificações Uma do lado da outra Ela lembra muito pessoal, a carlicarpa, a reversa Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui Hoje é dia 24 do 12 de 2021 Quando essa planta nasceu pessoal, eu achei que se tratava de uma espécie de hortelã Hortelã bravo E aí de vez em quando eu tirava uma folhinha dela para eu poder ficar cheirando Mas ainda assim eu não consegui identificar ela não Aí com o passar do tempo ela foi crescendo, crescendo e tomando tamanho Até chegar no que está hoje Hoje é dia E é isso aí pessoal Esse é o vídeo de hoje Quero aproveitar e desejar a todos aí Um feliz natal E um próspero ano novo Que ele venha a ser repleto E abençoado pelo nosso Deus Todo poderoso Que esse próximo ano aí pessoal seja diferente De 2021 Que 2022 Seja pessoal Um ano No qual a gente possa A se unir mais pessoal Porque apesar de tudo que aconteceu De 2019 até 2021 Foi muito difícil para todos E eu quero desejar aí Os meus sentimentos A todos aqueles que perderam O ente querido Por causa Por conta né pessoal Desse vírus aí Que entrou no mundo E mudou as nossas vidas E que infelizmente por algum motivo Essa data pessoal Ficará marcada Não só para aqueles que perderam Mas para aqueles também Que acompanharam De perto né pessoal A dificuldade que passamos Pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Feliz 2022 Deus abençoe